Muita gente me marcando e perguntando, biólogo Henrique, afinal de contas que monstro é esse aí, cara? Que moré é essa? Um peixe-pedra? Um alienígena? O que que é? Bom, é quase um alienígena, mas um alienígena que existe aqui no planeta há muito tempo, que é o polvo, meu irmão. Isso é um polvo, não tá vendo não? Então eu vou te mostrar aqui, tá vendo isso? Isso aqui são ocelos, ou seja, tá fingindo que são olhos. O olho dele tá aqui em cima, bem aqui em cima. Inclusive aqui do lado dá pra você ver nitidamente o sifão. O que acontece é que existe uma membrana entre os tentáculos e uma parte delas é pintada, dando essa cara de um monstro muito grande, porque afinal de contas, o polvo colado ao coral, parece que o coral também faz parte do monstro. Ah, isso evita predadores, ninguém quer se meter com esse monstro gigantesco. Até você confundiu, sério, não é? Então, cara, pois é. Se você tirar dúvida, tá aí um polvo pra você conferir, que ali era um polvo. Tá até o sifão aí também, ó. Dá uma olhada só. Vê se não é um polvo que tá... Eita, véi. O que que é isso? Bora ver isso aqui devagarinho aqui, porque eu agora achei diferente. O que que era aqui o Lambaiacuma? Bora dar uma olhada aqui pra gente ver o que que foi aquilo que pulou ali, ó. Vamos pegar aqui no câmera lenta, tal. Lá vai o polvo, o Octopus. Já vou explicar porquê, que ele é o Octopus. Bora ver o que que aconteceu ali. Fiquei na dúvida agora o que que saiu ali, ó. Ele tá caçando, provavelmente, ou se escondendo do câmera, também é uma possibilidade. E alguém que estava ali perto não gostou muito da presença do polvo. Vamos ver quem é que tá ali. Câmera lenta, câmera lenta. Segura ele no... Não respira, não. Respira não que vai fazer barulho aqui. Aqui o pessoal... Aí o bicho não vai sair. Fica sem respirar. Prende a respiração. Ou é uma... É uma lagosta. Uma lagostinha, aquelas... O pessoal aqui no Macaia chama de caravaca. Bom, tá aqui um polvo pra você ver mais ou menos como é. Bem claramente, ó. Os oito tentáculos. Dá pra você ver essa membrana aqui, que separa, né. Aqui colando os tentáculos. Alguns são mais coladinhas, outros menos. Mas você consegue contar os oito tentáculos. E por isso que o nome desse animal, esse grupo, aliás, é chamado de cefalópode, né. Porque tem pés colados à cabeça. Basicamente a cabeça, o olho aqui, tá vendo? O sifão aqui, sabe? E você tem esses tentáculos colados à cabeça. Por isso o nome do grupo é cefalópode. Aí você tem vários tipos de cefalópodes, tá. Dentre eles o polvo, que tem oito pés, você tem as cepes, que tem dez. Enfim, você tem alguns, o náutilo, que fazem parte do mesmo grupo. Agora o fato é, eles são muito inteligentes. Véi, pela cabeçona do polvo, você já vai ver que o bicho é inteligente. Porque alguma coisa tem que estar ali dentro e é sim. Ele tem um cérebro extremamente inteligente. A gente costuma brincar que ele é um alienígena dentro, aqui no planeta Terra, que vive na Terra. Só que, cara, esse é um conceito pra quem não conhece muito biologia. Porque se tu conhece biologia, tu vai entender que ele é um animal como outro qualquer. Tudo bem que o grande fato é que no grupo dele, aí você vai comparar ele com o caramujinho do seu jardim, a lesminha do seu jardim, e de repente você tem um animal com extrema inteligência, realmente de tu falar, caraca, esses bichos são completamente fora da caixinha. Porque veja, o que você tem pra comparar é um caramujo do seu jardim, uma lesma no seu jardim. E de repente você tem um mesmo grupo, do grupo molusco, que é o grupo molusca, que é um cefalópode. E aí tu fala, esse bicho é inteligentíssimo. Ele consegue quebrar cabeças, ele consegue vencer vários. Você coloca um peixe dentro de um pote e joga pra ele, ele consegue desenroscar o pote. E se alimentar do peixe que tá ali dentro. O bicho é impressionante, cara. Só pra você ter uma ideia, quando eu trabalhei... Quando eu era ainda estagiário na UERJ, sabe? Em 1998, você tem uma ideia. Tinha um grupo de pessoas que eram meus amigos que trabalhavam num grupo, num laboratório, que tinha um polvo. E o que acontece é que o pessoal saia sexta-feira, quando chegava na segunda-feira, o polvo tava num outro aquário. E aí todo mundo, caraca, velho, quem é que tá zoando, velho? E ainda com os peixes comidos, é óbvio, né? Porque eles se alimentam de peixe, são carnívoros. Quem é que tá zoando essa parada? Até que naquela época, que era muito caro, montaram um circuito interno de filmagem. E aí o pessoal descobriu que quando ele ficava muito tempo meio entediado sozinho, ele saía do aquário, ele saía do aquário e descia por terra, velho. Descia, sabe, no chão e até o outro aquário e comia os peixes, maluco. O bicho inteligente pra caraca conseguia reconhecer pessoas. Realmente, é algo muito interessante. Inclusive, o polvo tá sendo considerado agora como um ser, né? Sem ciente, porque de tão inteligente que é. Meu irmão, agora, e esse mimetismo aí, hein? Hein? Que mimetismo sinistro? Mimetismo é quando você parece ser algo que você não é. O polvo, além de ter células especializadas, né? Como cromatóforos, que podem mudar a coloração dele, ele ainda pode se parecer com algo que ele não é. Porque ali ele tava parecendo com um bicho muito grandão que ele não era. Você sabia tanto do polvo? Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você consegue sentir emoção e se empolga quando eu falo sobre os animais? Te dá uma outra sensação do tipo, cara, que maneiro, que mundo incrível. Pô, não sabia disso, isso é mundo fantástico. Comenta aqui embaixo, eu queria saber a sua opinião.